Rádio Tablô, produção T-Conecta, uma iniciativa Colégio Tablô Taubaté, inquietos pelo futuro. Olá galera, eu sou a Gil, bem-vindos ao O Que Se Passa, um programa onde falamos sobre suas séries, filmes, teatro e músicas favoritas. Fique com a gente e aproveite a nossa programação. Hoje falaremos de um livro chamado Extraordinário. Já se sentiu diferente das pessoas ao seu redor? Pois é, é assim que Algui Pullman se sente. Por conta de uma deformidade em seu rosto, Algui sempre estudou em casa, mas agora ele terá que enfrentar o quinto ano em um colégio normal. A história nos traz uma nova realidade, contando tudo, de uma maneira muito fofa e bem-humorada. Trazendo também a visão das pessoas próximas a Algui, fazendo uma leitura mais dinâmica. O livro fez tanto sucesso que a autora R.J. Palatio teve que escrever mais três livros expandindo o universo de Algui e respondendo as perguntas dos leitores. E agora, no dia 7 de dezembro de 2017, estreará a sua adaptação para o cinema. Você não vai perder essa, não é mesmo? Gostou? Quer mais? Então fique por dentro da nossa programação. Caso queira sua série, filme ou até mesmo seu cantor apareça aqui, mande um átice no telefone 974015338 ou 988801319. E não se esqueça de indicar para os amigos. Valeu, até a próxima! Rádio Tablô Produção T-Conecta Uma iniciativa Colégio Tablô Talbaté Inquietos pelo futuro Educação infantil Fundamental e Ensino Médio Colégio Tablô Talbaté